Conseguimos um bom motivo, finalmente, pra falar de música nesse canal. Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, essa é a Daphne, esse é o Saúde na Altina, e hoje a gente vai responder a tag 10 músicas que o canal Cookie Collector recomendou pra gente. Segura que a gente desenterrou umas coisas. Atenção, as cenas a seguir contêm indicações de músicas que você não conhece porque você nunca viu o Disque MTV. A primeira música que a gente tem que indicar pra vocês é uma música que te lembra um momento... Chega? Acabou? Vamos deixar claro que algumas músicas eu escolhi e algumas músicas ele escolheu, não necessariamente os dois gostam da mesma música. A número 1 é uma música que te lembra um momento bom, e aí fui eu que escolhi. Power of Love, do Rio Lewis and the News, que é a música do De Volta pro Futuro. E aí tá o Marty McFly andando de skate pelas ruas de Rio Valley, que momento lindo da minha infância, cara. Uau! Uma música que defina sua vida. Essa foi eu que escolhi, e é Time, do Backstreet Boys, que é uma música que fala de como as mudanças podem ser positivas, etc, etc. Ah, é muito fofo, gente, ouve! A próxima é uma música que te faz dançar na balada. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Uma música que foi tema de um relacionamento. Aí pra andar B.O. não vai ficar falando relacionamento antigo, né? Vamos falar do nosso. Bom mesmo, né? Oi? Essa música é Let's Stay Together, do All Green. All Green. Nossa, não, não é? É, tem isso, mas... E aí pra melhorar, essa música toca em um filme do Tarantino, que eu desafio você a escrever aqui nos comentários, se você sabe qual é. A gente escolheu bem, ah, isso é um PS, tem o Adam Lentini cantando essa música também na internet, o YouTube te ama. Que homem. Inclusive, se o Adam você estiver vendo e quiser se juntar ao nosso relacionamento, essa pode ser a música de nós três. Fica a dica. Uma música que te fez chorar. Essa fui eu que escolhi. A última música que me fez chorar, pra caramba, é Piece by Piece, da Kelly Clarkson. Não sei se vocês viram, ela cantou num programa de... No American Idol. No American Idol, isso. Procurei no YouTube essa apresentação da Kelly Clarkson, que puta merda. A gente tava fazendo essa lista, a Daphne falou dessa música da Kelly Clarkson, e eu pensei, bom, Kelly Clarkson faz umas músicas mesmo que faz a gente chorar. Mas eu não conhecia essa. Aí ela botou pra tocar, nesse dia que ela foi no American Idol, e eu fiquei de costas ouvindo. Tá, tudo bem, nada demais, eu tava prestando atenção na letra. Quando eu virei, tava a Daphne e os jurados todos do American Idol chorando com ela. Pela quinta vez eu tava chorando no clipe. E a Kelly não tava conseguindo cantar, e ela tava engasgando pra cantar, então assistam que vocês vão chorar também. Só de lembrar, me emocionei. A 6 é uma música que você colocaria como toque do celular, e a Daphne colocou de fato, e vocês vão ouvir qual é a música. I said it was all of my A gente vai gastar o tempo pra cortar o livro. Ai, é verdade, não pode. Com a Rihanna, Paul McCartney, e o... Keanu West. Keanu... Não pode falar o nome dele. Kanye West, é isso? Tô certa, gente? É isso, Gugu. É isso mesmo, Daphne e Kanye West. Uma música que você tatuaria também tá fácil. Uma música que te deixa com vontade de ficar com alguém. Pode ser transar? Pode ser transar. Essa música então é Cry Me A River, do Justin Timberlake. Sim, temos um acordo sobre isso. Eu e ele gostamos muito dessa música e... né? Mas não é transar com o Justin, né? Tá claro isso, né? Ficou claro o pessoal que dá vontade de transar com você. Ah Justin, se você estiver vendo esse vídeo, a gente pode conversar. Eu também. Ok, arrumamos dois homenagens até agora, todos com homem. Então tá meio desequilibrado aí, tomara que mude. Uma música que você está viciado. Essa não é onde eu estou. Now we doubt your kisses. I've been in the stitches. To put on myself. Bees, afinal, uma música que faz as pessoas lembrarem de você. Aí não podia ser outra, né? Aí tinha que ser Sonhos, da banda Sexto Grau, que é a música da vinhetinha dos vídeos, que vocês ouvem todos os vídeos aqui do Saúde, na rotina. Procurem Sexto Grau, Sonhos. Então agora pra continuar essa tag, eu vou indicar dois canais. A Dafne vai indicar mais dois canais. McHue, meu querido rapper. Continue aí, conta pra gente quais são as dez músicas da sua tag. Assim como você também. É, linda Amorim. Eu vou indicar a Danuta, do canal Tia Du. Quero saber quais as músicas que marcaram sua vida. E a Ariane Ferrari, que eu quero que ela faça. Ela e o Ramon. Quero saber se tem uma música mexicana na história. Será? Já pensou? Maria de Lerba e Rousseau. Não é isso, não esquece. Aqui no Saúde de la rotina, de segunda e quarta tem vídeo com dica de saúde e exercício. Quinta tem vídeo ao vivo, às nove da noite sempre. De final de semana a gente coloca uma tagzinha, coloca uma zoeirinha aqui, tá? Beijo, se inscreve aqui no canal e vem ser nosso patrão. Beijo!